Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre a cidade de Praia Grande. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o prefeito da cidade, Alberto Mourão. Bem-vindo, prefeito. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí de casa. Estamos à disposição. Vou falar sobre alguns assuntos referentes à cidade. Eu gostaria de começar falando sobre a saúde, que é um assunto muito importante. Um assunto que merece uma atenção especial. Um assunto que é precário no nosso país inteiro e na nossa região também. De certa forma, apesar de toda a situação que a gente vê da saúde local e metropolitana, o que que Praia Grande ainda tem respirado e tem trazido de esperança em relação à saúde? Então, nós sofremos uma pressão regional. Você sabe que Praia Grande tem um hospital que se fosse só para atender o Praia Grande, esse seria o suficiente. Mas ele, nos últimos anos, tem suportado a pressão regional, assim como o Santos tem hospitais que estão suportando regionalmente. Então, eu tenho lutado nesse último mandato para reequacionar a oferta de leitos. É fundamental que os 240 leitos de Itaim voltem a funcionar, a maternidade de Itamangaguá volte a funcionar. Todos os partos da região sul, até quatro meses atrás, 100% deles foram feitas em Praia Grande. Inclusive, o prefeito interino teve no nosso programa e disse que até 7 de dezembro a maternidade estaria funcionando. É a minha esperança que, pelo menos nessa, porque não é só maternidade, né? A parte ginecológica também, as interferências ginecológicas são feitas dentro da maternidade. Então, não é só para nascer uma criança. Aí, Cubatão estava fechado, está com a metade ainda em funcionamento. São Vicente só tem 60 leitos hospitalares, é muito pouco a população de 350 mil habitantes. E isso cria um transtorno. Qual é? Todas as emergências que chegam aos pontos-socorros das novas cidades acabam no telefone, no sistema único de reserva de busca de internação, que é o CROSS, e você não consegue vagar para todo mundo. Então, nós temos o menor índice de internações hospitalares para fazer cirurgias eletivas, que é aquela cirurgia programada, que acaba virando emergência. Porque, de repente, ela vai virar uma emergência. Então, nós somos, o Brasil tem uma média de 30% de cirurgias eletivas, quer dizer, internações eletivas. Para a Pachada tem 15% só, nós estamos com a metade. Então, nós temos que fazer mais internações eletivas para evitar mais emergência. Então, porque emergência, para as pessoas entenderem, ela custa muito mais caro, né, prefeito? Custa muito mais caro, porque aí você pode custar caro financeiramente e custa caro para o paciente que pode correr um risco. Uma simples operação de vesícula pode virar a tendência de uma morte, né, se você for na emergência. Então, assim, é muito necessário que a gente tenha essa percepção de a busca de aumento de leitos. Aumentando 400 leitos, a gente resolveria isso. O que está se buscando? Voltar a funcionar 80 leitos novos em Itanhaém, que é para chegar a 240. Para a grande aumentar mais 60 leitos, tá? Buscar, talvez, mais 80 leitos no Hospital de Estivadores. E aí, potencializar a Santa Casa de Santos, que tem oferta suficiente, mas não está operando o Sistema Único de Saúde na sua totalidade. Ampliar o Hospital de São Vicente e buscar esses 450, 500 leitos para poder coacionar o nosso sistema regional. Nós estamos falando de internação hospitalar, mas tem o problema de exames e consultas de alta complexidade. Nós temos três exames, né? O AME Samicente, o AME Praia Grande, o AME Santos e o AME Guarujá. Há uma necessidade de você ampliar um AME novo lá em Peruíbe, e o prefeito tem um prédio que está disponibilizando. Mas também não é só isso. Nós temos a demanda maior do que a oferta de serviço nesses exames. E tem condições técnicas de fazer, porque tem equipamento, tem prédio. O Estado precisa liberar mais recursos para o sistema. Essa é uma... é da jurisdição do Estado, na verdade. Não depende das prefeituras, né? Dos exames e consultas de alta complexidade. É uma lista grande. Desses 85 exames, mais ou menos, quase que metade seria executada pelo Estado. Essa integração entre município, Estado e até governo federal, às vezes, precisa de uma articulação política bastante intensa. O senhor acabou falando no Diário do Litoral, acabou criticando, de certa forma, o presidente Michel Temer pela morosidade na questão das ambulâncias. Como é que ficou essa situação? Quem opera o sistema não é o presidente da República, nem o governador. Quem opera o sistema é o secretário e o ministro. A omissão do ministro é que levou essa situação do SAMU no Brasil e na Baixada. O Brasil está... a Baixada é o espelho do Brasil. Para você ter uma ideia, a maior parte das ambulâncias SAMU, da Baixada, hoje não estão funcionando muito com uma situação muito precária. Eu conversei com o prefeito da Aenha na semana passada, porque a gestão do SAMU na região sul é feita em Itenhaen. E o prefeito falou, olha, das cinco ambulâncias que eu tenho, eu tenho duas funcionando. Nós temos cinco ambulâncias, também só tenho duas boas. E é que eu tenho 11 minhas funcionando, que são as de remoção. E eu acabo suprindo a falta do SAMU. Mas agora eu determinei que comprassem seis ambulâncias SAMU mesmo e colocassem para funcionar elas. Porque eu tenho que ter no mínimo oito funcionando. Senão eu não consigo fazer uma remoção de emergência. Não é uma remoção sanitária, que é transportar um paciente do hospital para fazer um exame, para ir fazer uma intercorrência do hospital fora. Agora, não. Eu preciso que chegue à disposição 24 horas para qualquer ligação. Eu cansei de esperar o Estado. Foi por isso que eu falei. Cansei de esperar o governo federal. E assim com os exames. Eu tenho 85 exames médicos. Dessa metade seria a responsabilidade do Estado, mas eu não vou esperar. O paciente não pode esperar mais quatro, cinco meses. Agora, essa iniciativa de não esperar o governo, apesar de ser responsabilidade deles, mas esse cansaço, pode ser visto também através de outras prefeituras? Será que outros governantes não deviam ter essa mesma sensibilidade em relação ao povo? Não é isso que as pessoas esperam? Sabe, eu tenho muita cautela na execução orçamentária. Para mim, fazer isso, eu tinha que ter dinheiro. Eu tinha que ter 7 milhões. Entre as cirurgias eletivas e os exames, 7 milhões e 800. E não é pouco dinheiro. Eu cortei algumas áreas e fui buscar um superávit para poder fazer isso. Por isso que eu vinha tomando medidas gradativas ao longo dos últimos cinco meses e vinha cobrando esses exames. E agora o que eu resolvi foi fazer o credenciamento. Eu não posso falar pelos outros prefeitos. Porque se não tiver recurso, ele não pode fazer, não tem como fazer. Ele precisa ter o dinheiro. Ele, na verdade, vai substituir a obrigação de alguém com o seu dinheiro. É uma coisa que não é sadia. Porque eu cedi um prédio que eu investi 25 milhões entre terreno e prédio para fazer 18 mil procedimentos por mês. 9 mil para a cidade de Praia Grande e 9 mil para o Mangão, Itaí e Peruíbe. Nós emprestamos um prédio ao Estado para ele fazer o serviço regional. E, no fim, nós estamos aí em 2 mil procedimentos por mês. Não dá um terço dos procedimentos que ele me obrigasse de fazer. Isso cria uma fila. Se ele fizesse o que foi pactuado lá atrás, não teria fila. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre política. Vamos falar sobre as eleições. Mas, antes, eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas, se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E, aqui na Baixada Santista, você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa, a partir de R$ 131. E, para a sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano. Ligue 3285 1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Hoje eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, falar um pouquinho agora nesse bloco sobre eleições. No começo do ano, o senhor chegou a cogitar uma pré-candidatura ao governo do Estado? No fim do ano passado, eu comecei a pensar nessa possibilidade. Coloquei meu nome à disposição do PSDB. Cheguei até a fazer uma movimentação junto aos filiados. Mas acabei abdicando da candidatura, porque vi que caminhava para que o outro candidato, que é o João, tivesse a possibilidade de disputar a seleção. Com mais intensidade, já tinha uma pré-organização. Então, achei melhor eu sair fora e deixar para um momento melhor. Ainda pensa, então, em algum momento da sua vida de disputar a palavra? O tempo é o futuro, né? A gente tem que se preparar. Eu já me preparei bastante na questão administrativa. Vai ter que se preparar melhor na questão política. Política é importante nesse processo, que é a costura interna partidária, com a sociedade civil organizada. Isso requer dedicação e tempo. Quem governa, às vezes, não tem muito tempo para isso, não. Independente de quem vencer essa eleição, quais os princípios que o senhor elencaria, quais os principais desafios da Baixada Santista que o novo governador deve enfrentar? Geração de emprego, através do reaquecimento da economia, fazendo um arranjo produtivo regional, é fundamental. Não há o polo petroquímico, siderúrgico e a questão portuária. Precisam fazer mudanças substanciais, que passam por sistemas viários, ferroviário, que é o ferro-anel, que é fundamental para destravar a Baixada. E para que, através desses setores, você consiga criar uma atividade retroportuária, atividade também de produção regional, com as matérias-primas secundárias. Então, é um aprofundamento dessa questão do desemprego. A questão da segurança pública é necessária, uma região turística, que é uma das matrizes econômicas nossas, é necessário você entender isso. Eu sei que, às vezes, as pessoas nos ouvem falar, falam assim, mas segurança só para quem vem? Não. Quando você faz para quem vem, você faz para si também. É fundamental entender que milhares e milhares de empregos são gerados através do turismo. É uma economia limpa, uma economia que gera mais e mais cresce empregos no mundo. Então, é necessário que você tenha essa percepção de que está investindo nessa questão da segurança. A questão da saúde é um problema que precisa ser atacado, reordenar o sistema metropolitano. Então, não só hospitalar, mas de alta e média complexidade de consultas. Na busca do quê? Da redução da mortalidade infantil, na busca da redução da mortalidade hospitalar, da infecção hospitalar, da ampliação do número de internações eletivas. É fundamental fazer essa ação. Ação na mobilidade urbana. Você não vai alargar os veículos econômicos sem acesso. Você tem que ser referência de saúde, referência de educação. Você tem referência de trabalho. Você precisa ter mobilidade. Mobilidade, lenha-se aí, baixo custo de transporte, agilidade nesse transporte. E qualidade desse transporte. Você tem um tripé fundamental no sistema de transporte coletivo de qualquer país e cidade grande do mundo. Já que o senhor está falando dessa questão de transporte, acho que todos os candidatos, ou a grande maioria, fala da questão da ampliação do traçado do VLT até para E-Grande. Então, o VLT, eu acho que ele deve chegar até o sítio do campo, depois seguir por VLT. Essa é a modernidade da nova ordem dos últimos sete anos. Quando se começou o VLT lá atrás, nem se pensava em ônibus elétrico. A China está trocando 5 mil ônibus por mês, ônibus elétrico. Eu estive numa feira, a semana passada, o Brasil já está fabricando ônibus elétrico. Só que ele ainda custa um milhão e meio. Mas é muito mais barato que um comboio de um VLT. Ônibus elétrico custa um milhão e meio. Se houver a nacionalização de peça, ele em seis meses, ele cai para 750 mil. Só que o ônibus não faz barulho, não polui. E custo de manutenção, menos da metade. Então, você deve ter um custo tarifário menor ou melhoria do transporte, para você poder ampliar mais o número de veículos. Eu acredito que o BRT, através do ônibus elétrico, do sistema elétrico, ele vai ser uma revolução. O Rio de Janeiro fez isso. BRT no centro, Mauá até Santos Dumont. E para as laterais, ele fez 60, 70 quilômetros de BRT. Então, um pouquinho sobre emprego. Há mais ou menos cerca de um ano, o senhor disse que Praia Grande ajudaria a Baixada Santista a criar novos postos de emprego. Isso já está acontecendo? A cidade de Praia Grande, São Vicente, Mangaguá, serão os grandes celeiros de produção de emprego no primeiro momento. Porque tem base territorial disponível, está fora da ilha. Então, são as cidades, por isso que eu falo de mobilidade urbana, para chegar a esse lado, a esse local, com facilidade para fornecer a mão de obra para tudo que vai ser absorvido nessa região. E o Andaraguá é um projeto que é de ordem continuada, de crescimento. O Andaraguá vai gerar 15 mil empregos diretos. São complexos com 1 milhão e 800 mil metros de galpão, uma pista de pouso de 2 quilômetros, que pode sediar não só a manutenção de grandes aeronaves, de empresas novas que crescerem, que estão muito perto, abastecimento dessas aeronaves, nessa mão de grande porte, ser local para você angarar os seus aviões, porque hoje os executivos têm helicópteros. Então, nós não estamos falando só do setor. Isso é do complexo. Do complexo. Aí tem a indústria que carrega, que produz com baixo volume e peso e alto valor agregado, a indústria de farmacêutica, a indústria de tecnologia, telefoninha, até televisões. Elas são 20%, 30% menos peso que no passado e espessura. Então, você tem muita coisa que pode ser produzida ali e usa o sistema de transporte aéreo, por isso que tem uma pista de pouso. Na verdade, não é um aeroporto. É um parque industrial com uma pista de pouso. Então, não é um aeroporto comercial. Ele é um aeroporto industrial, é um aeroporto de carga, mas que tem um complexo empresarial. Um complexo industrial e empresarial. Por que empresarial? Porque você não precisa ter indústria só lá. Você pode ter... Agora, a Alibaba, que é uma grande vendedora de e-comércio no mundo, está procurando no Brasil um lugar para se instalar para ser um hub de redistribuição das suas mercadorias. Por quê? Porque todo mundo compra no mundo, mas a América do Sul também compra. Então, a ideia é de se instalar ali no Jundiaí. Se nós tivéssemos já com a licença ambiental definitiva, talvez nós tivéssemos disputando a sede do Alibaba para a Baixada Santista para a Praia Grande. Agora, quantos milhares de empregos vão se criar? Mas a gente ainda tem aí, você tem Amazon, você tem a DHL, tem muita empresa no setor, no mundo, que vai vir gradativamente para o Brasil. Eu acho que essa é a vocação. E a gente precisa estar preparado para receber, na verdade. Porque tem uma sinergia, a ferrovia passa dentro do complexo e liga o Porto de Santos. Então, há um desembaraço de carga, você pode transformar ali um centro de distribuição de carga para os países da América do Sul que não tem porto, que passa pelo Porto de Santos e podem distribuir de avião, há um desembaraço de carga. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o complexo empresarial. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Praia Grande. Eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre o complexo empresarial de Andaraguá. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que está, em que ponto está a questão da discussão desse complexo e o que isso pode trazer de empregos para a região? Está na fase final da segunda licença ambiental. Ela depende de um estudo, porque tem uma tribo de indígenas que são nômades, e eles acabaram aparecendo ali nos últimos dois anos. Então, a FUNAI pediu para que se fizesse um estudo de impacto sobre eles, eles estão naquela região, para fazer metida de compensação. Então, nós vamos agora estudar, quer dizer, a empresa está fazendo levantamento, para fazer a negociação. Então, logo sai essa decisão, aí você vai, a CETE deve pedir a licença de operação para que comece as obras do complexo. Então, assim, está nessa fase, eu acredito que o primeiro semestre que vem a gente tem uma solução disso. Não tem grandes impedimentos, gravíssimos, mas nem superado todos já. E ele vai gerar 15 mil empregos diretos. Você sabe, se nós amanhã conseguimos instalar também o embarque de passageiros numa segunda etapa, você sabe que para cada um milhão de passageiros que você embarca por ano, você cria mil empregos. Então, você vê que Congonha, eu estava falando agora há pouco, tem 22 milhões de embarques por ano, e tem 22 mil funcionários, em média disso. Cumbica tem 30 e poucos milhões de embarques, tem 35 mil, porque você tem uma dinâmica de atrás do complexo de manutenção, embarque, tudo que você imagina acontecendo dentro do aeroporto, que a gente não enxerga. É uma massa de gente. Quer dizer, hoje o projeto, ele contempla um aeroporto comercial. Comercial, de carga, com um complexo empresarial, com empresas de atividade logística, de distribuição e também para a indústria. Mas tem uma reserva técnica para a construção de um gangar para passageiros. Quer dizer, existe então uma possibilidade... Nós estamos no grande ABCD, que é a construção no sul de São Paulo, nós temos 7 milhões de pessoas, mais 2 milhões da Baixada, quase, são 9. Você tem 9 milhões de pessoas que embarcam e desembarcam, usam o sistema aéreo diariamente. Então, a 15, 20 minutos. Então, é fácil você ter a possibilidade disso aqui. Falar um pouquinho de saneamento básico, prefeito. Que avanços a gente tem tido em relação a isso? Isso também é um problema metropolitano, né? A questão do... Avançou muito. Do lixo? O Onda Limpa foi um trabalho longo, de anos e anos. A pré-grande foi contemplada com grandes obras de saneamento. Nós hoje temos 78% da rede de esgoto executada, 100% de coleta de água, de distribuição de água. E negociamos um contrato novo a partir do ano que vem. Já assinamos o contrato de concessão nova por 30 anos. Foi uma luta grande de dois anos. Exigimos da Sabesp, nesse contrato, a substituição de 106 quilômetros de rede de esgoto do Canto do Forte até a Ociã. Por quê? Nesse trecho tem muito buraco nas ruas, provocados por uma rede antiga que tem problemas estruturais. Então, a Sabesp, depois de fazer a filmagem, resolveu aceitar a nossa indeterminação que substitui essa rede. E, atrás disso, a Prefeitura vem fazendo, vai fazer toda a pavimentação de 106 quilômetros de rua. Há complementação da universalização da coleta de lixo, de uro de esgoto, até 2024 também, em toda a cidade. Duas estações de pré-tratamento vão ser construídas, já tem emissários, mas duas estações de pré-tratamento. E aí é busca da excelência dos serviços, o sistema de abastecimento de água, qualidade da água. Mas os maiores investimentos são nesses setores que eu falei anteriormente, que vão resultar em 1 trilhão e 400 milhões de investimentos ao longo dos 30 anos, mas vão se concentrar, a maior parte deles, nos próximos sete anos. O que a gente pode esperar dos seus planos para o ano que vem? Além de forçar as obras da Sabesp nesse caminho, esses próximos dois anos de mandato que eu tenho, eu preciso que ela executisse, seria um cobrador constante desse processo. Devo iniciar agora, imediatamente, em janeiro, as obras da reformulação do Centro Expandido do Oceano, as obras da Avenida do Cidadão, a duplicação da Avenida do Cidadão e as obras da Avenida dos Trabalhadores. São grandes obras, estamos falando aí de 100 milhões de investimentos com recursos da Prefeitura. E mais algumas obras em relação às feiras de artesanato da Caissara, que também vai começar, a feira de artesanato da Oceã, tem um leque de obras, alguns colégios. Muita coisa aí para se trabalhar. Para começar, e é certeza, sabe, já está no orçamento, tanto desse ano quanto do ano que vem, parte dos, começa esse ano e depois do outro. E tem mais algumas coisinhas aí, tem bastante coisa grande, mas acho que já me falha a memória aqui. A gente tem um minutinho. São 22 obras novas. Então, tem bastante trabalho para se esperar. O ano que vem tem muita notícia vindo por aí, né? Sim, uma das maiores é fazer toda a Avenida da Praia. Nós acabamos de fazer agora recapeamento, são 11 quilômetros de calçadão novo, iluminação nova, câmaras de monitoramento em todo o calçadão e ajardinamento novo e todo o mobiliário urbano, que vai do Maracanã, Caissara, Real, Flórida e Solemar. Todas aquelas praias serão, será feito um novo calçadão. Então, assim, é, e início, ah, tem mais, né? Os novos quiosques, né? Todos os quiosques também. A licitação está terminando. Acredito que dia 4 a gente abra os envelopes, dia 4 de outubro e aí... Bola para frente. Bola para frente. Muito turista e morador feliz aí, então. Tá ok. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí. Força na execução de todas essas obras. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.